Batalha da Aneste, o bagulho é a trincheira Só sobrevive quem manda as verdadeiras Ae família, atenção para a batalha FLP contra preto Preto começa E quem quer batalhar boa grita o que? Sangue Grita o que? Sangue Ae família, levanta a mão, levanta a mão A gente vai puxar, vai ser o que é o que é o que é o que é Se for errado, já vou descivar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Quero morrer, quero morrer Sangue Quero morrer, quero morrer Sangue 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 Acolhado, vou comer uma coalhada Acrecer no inova, inverso por isso você nunca inova Faço freestyle, não tem prévia Mas que você é ruim, sabe que eu sou a prova Não, é a caixinha Não, é a caixinha Não, é a caixinha Estão vendo o beatbox Ó a comitada que tá mais suave Mostra o faraão, o cútero de toda a parte O cútero de toda a parte O cútero de toda a parte Tá pra sopar atrás Com o passo tudo errado Escuta como tá o normal do começo Vai, FLP, pega na vida Você pega na vida Errado é você Quando você nasceu, você se fudeu Vai entendendo, FLP, rimando, mano Você sabe que agora você se corrompeu Não curto uma love song Toque aqui, nós já intercalar Fazendo rima, você vai pra bala Só curto love se cê tomar bala Fica calmo, bala, love Que você tomando baile, fazendo cristalinho FLP, rimando, mano Você tá ligado que agora você né, já faria Que parecia, mano É melhor você ir aflarando Que má boa você ficar na cota Você não faz um meia-nove Por isso que eu te atropelo com a minha meiota Uuuuuh Uuuuuh Aê família, barulho pra esse primeiro round Uuuuuh Quem dobrou assim, vocês é o justo Por quem começou? Barulho para preto Barulho para FLP Uuuuuh FLP Aê família, atenção pra votação, por favor Barulho para preto Barulho para FLP Uuuuh 1 a 0 FLP 1 a 0 FLP 1 a 0 FLP E tudo que vai Pega Eita bugueira É mano, a JBL pitina aqui pra ser salada Cê é louco, não, 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 não Cê não vai descarregar e um vago fica bom É afinal, você quer rebatalhar ou você quer rebatir Quanto que é? Quanto que é? Caralho, o Calmin, ele vai atrás da batalha toda Que a netinha tá descarregando Não monta a QG para lá Caralho, caixinha, caixinha a mulher de aço Olha o que acontece agora de novo, monta a mão Olha, 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 olha Aquela mão família Não, não é agora não Tênis Vai, vai, vai Vai, vai Vamos pro alto, vamos pro alto família Aê família, levanta a mão, passar vai te permitir ihnen Uuuuh 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 Espera pra pres Pensar Espera pra pres Pensar Mata ele no trap, que isso eu faço Você é cabaço, cê não tem ospaço FLP rimando, mano, você sabe se é flow aqui ou já faço Vou te explicar, rima pra intercalar Sabe que você já tomou no cu Eu sou dalsinho, você falhou Você pulou na bala que hoje eu tô full Cê vai vendo, mano, que eu já vou rimando Que eu sou mais insano nesse trap, leque Cê vai entendendo que eu já vou rimando Você não vai me ganhar porque isso não é bombeque Isso não é bombeque Por isso você sume Então você assume Que cê não curte o tune Mate ele, mate ele, mate ele Mate, 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 mate Cê quer falar do dalsinho? Você acha isso bonito? Fala do dalsinho, tem 18 anos Mas nunca ralou um periquito Sabe que eu não faço fã Sabe que eu vou te quebrando Sabe que eu rimando, eu tô mais insano Nex Chama os moleque Mop é de breque Cê fala de love porque preto rimando Sempre serve meck Love Só que eu te quebro, né mano? Você nunca entende nada Foi esse que foi seu engano Acha que não tem a flowzada Sabe por que, né mano? Eu te quebro, isso é meio lúdico Rima e boom bap Rima e trap Rima e raga ou arrombado Eu sou músico Terceiro, terceiro, terceiro Mano, chega mais pra cá, por favor Não sei o que que acontece Com vocês, pra vocês Já passa? Aqui, ó Essa é a batalha dos presentais Ponte, cheiro Não, não faz, agora acaba com a vibe Coloca o lugar, filho Coloca o lugar, filho Coloca o lugar na tom Coloca o lugar na tom Pode botar aqui Coloca o lugar na tom 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 Quem começa? Vendo raga long Agora já tá focando Agora vai ser de volta com o moleque Tá foca Quatro e vem Quatro e vem Três e seis Uou 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 Com o celular dele chegou mensagem Com o celular dele chegou mensagem Com o celular dele chegou mensagem Coloca a mão do avião, par 4222 4222 4222 4222 Mano, faço freestyle então se candidata Mas eu não rimo pro neto Eu rimo pra nata Ae, então cê não entende nada Mano, é parada Faço uma rima que é uma fita mais libertária Mas não é reforma a glária É uma rima libertária Te quebro mano e cê não domina minha área Essa fita é como se fosse tropicalha Só que é neto e cê é uma hierarquia hereditária E cê dá o sim vou causando seu fim cê não tá bonito Sou farinha do mesmo saco e cê do mesmo pino Ô tio, melhor você parando né mano Que fazendo rima truta eu tô equiparando Vou fazer os versos contra o governo arrombado Mas por que que eu faço isso se eu tô desgovernado Hipocrisia irmão, você pra mim é cuzão Cê vai vendo que é fiel e perrimando não é em vão Eu vou te explicar porque eu não ataco o governo Nós não breca Porque se eu atacar eu mostro que eles me desafetam Mano, faço freestyle eu nem sou a Tônia É que essas olheiras você pensa que é insônia É que eu vou rimando é sem hipocrisia No estilo dalsim eu sou o pesadelo de quem não dorme a dias Não, fazendo rima não conforme Cê vai entendendo que agora cê não dorme No estilo dalsim rima boa vai além Passarinho que come pedra sabe bem o que o que tem Sabe bem o que o que tem meu mano você sabe Vai embora que agora aqui você já chora Porque preto rimando desenrola É desgovernado no pique reféu canto mal pra não ficar em gaiola Calma, que FLP já rima calma Cê vai entendendo que agora cê tá de zoeira Perdeu nessa pista, você é caminhão pipa É que o preto desenrola e perde na embolotena Não tô de zoeira, a rima é de primeira Cê é de Guaianazes, devia saber que é pela arte a zoeira Só que cê não entende nem metade é Sai da cidade, a sua é segunda e a minha é a primeira A sua rima não é de primeiro irmão Pra mim cê é cusão, cê vai entend... Nossa, os caras tão um verdadeiro sabotagem Vai uma de cada, uma de cada, vai O preto vai ficar com uma nice com uma de cada Pra terminar também O pitbox é aí amigão Dá um cusão, cê é louco Dá mais duas pra ele É, duas dele e uma do frente Mas coloca o beat de novo então, esse pitbox velho cansado Perdeu um boto cusão É que eu não tô com o blog só eu escolhendo Você falou que sua rima é de primeira Debe tá de zoeira Cê vai entendendo o truta que agora nóis te xinga Aqui a sua zima nunca foi bem-vinda Sua zima é de segunda porque você é um de quinta Mano, você deu caô, cê me xinga de martelo Mas eu sou machado de Xangô Aê, cê não entende, mano, eu já encaixo Cê só vai ser o primeiro se tiver de cabeça pra baixo Preto é o martelo, você é o infeliz Eu sou Detona Ralph, você é com certa felix Vai pegando arrombado, te fazendo rima Cê sabe que cê é morçado Aê, família, barulho pra esse terceiro round Sejam por cima, sejam justos Por quem começou, barulho para a preta Barulho para a FLP FLP pra próxima fase